Fala galera, aqui é o Marcos, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e trago a vocês novidades sobre a Unic Forex. Parece que agora a Unic não vai mais precisar pagar os lucros da galera, olha só. É meio doida essa coisa, mas vamos entender exatamente o que aconteceu. Bom, primeiramente gostaria de lembrar que o primeiro link na descrição, caso você utilize, você fará um cadastro na Binance, que é a maior corretora do mundo e com esse link você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Eu tenho certeza que você, que porventura, se já usa grupos de sinais ou robô de operações, vai querer fazer um cadastro com esse link aqui, porque esse é um desconto que quanto mais a pessoa usa, mais ela se favorece. 15% é dinheiro pra caramba, né? Bom, então vamos lá. Galera, a Unic sabe aí da história, já conhecimento público, as desconfianças, né? A gente não pode categorizar até o momento como pirâmide financeira, mas desconfianças apenas dela ser uma pirâmide financeira, um esquema fraudulento e algo que serviu apenas para enganar e ludibriar pessoas. Lembrando que essa é a especulação, né? Enquanto ninguém chegar e falar, ninguém da justiça chegar e falar oficialmente que é pirâmide, a gente não tem como afirmar que é pirâmide. Mas, o que aconteceu? Tem como base um pedido de tutela provisória antecipada, né? O que é isso? Normalmente os processos judiciais são bem cumpridos, demoram bastante pra acabar, mas existe um certo tipo de pedido que é feito à justiça que funciona assim, olha, é o seguinte, é meio óbvio que o dinheiro que eu tenho dessa empresa é meu e não é da empresa. Teria como você obrigar a empresa a dar o meu dinheiro antes que o processo acabe, tá? Então, isso, nesse caso, é um pedido de tutela provisória antecipada, que é mais comum na área de saúde. Por exemplo, a pessoa, o plano de saúde se recusou a pagar a cirurgia, e se a pessoa não fizer a cirurgia, a pessoa morre, né? Então, entra com um pedido de tutela provisória antecipada e tal, e daí, né, a decisão é tomada antes do processo acabar. E, no caso da Único, foi isso. Só que o interessante é que o cara, ele deu entrada no pedido pra bloquear, fazer a desconsideração da personalidade jurídica, bloquear os bens dos donos e tudo mais, pra serem leiloados, consequentemente, pra que ele receba o dinheiro. Só que a decisão publicada no Diário Oficial do Tribunal de Justiça é que a pessoa não vai receber o lucro, tá? E qual foi a justificativa da juíza? Eu vou ler até um trecho aqui, que foi publicado, e logo em seguida a gente faz o comentário. Por outro lado, como se diz isso, Empresas enquadradas sob o rótulo de pirâmides financeiras atuam mediante adesão de interessados, sob a falsa promessa de rápido lucro aos seus investidores e associados, os quais, na busca de obtenção desses ganhos, acabam por celebrar um negócio como o consequente depósito de valores, atraindo novos investidores, ou comprando vários planos de rendimentos, como ocorreu na hipótese em comento. A referida prática é ilegal e... Beleza, aqui a juíza cita a lei. Mas o que ela disse é o seguinte, como o investimento com a UNIC não é um investimento de verdade, então você não tem como receber lucro de algo que você não investiu. Então a juíza determinou que essa pessoa ia receber só o dinheiro que ela colocou. É óbvio, claro, eu sei, é óbvio que... Pra pessoa que colocou, sei lá, mil reais, dez mil reais, cem mil reais lá dentro, e recebeu só uma parte ou não recebeu nada, pô, isso daí já é um lucro tremendo, já é uma felicidade gigantesca. Mas muita gente entrou com o investimento relativamente baixo, acreditou na promessa da empresa, né? A ganância, obviamente, falou mais alta, eu digo isso porque eu já caí nessa, e não foi uma vez só. A ganância falou mais alto, e ela acreditou na promessa da empresa. Muitas vezes pessoas honestas chegaram e falaram, não, eu acredito que é um negócio idôneo, eu conheço fulano de tal, fulano de tal aqui da empresa e tal, faz vídeo... Pô, meu, entrou o Dedé Santana, eu esqueci o nome do cantor que entrou, então entrou muito gente famosa no negócio, pô, todo mundo achou. A maior parte das pessoas que entraram lá já acreditavam que o negócio era idôneo. Então as pessoas colocaram o seu dinheiro, elas começaram a depender daquilo. Teve gente que largou emprego, cara, pra trabalhar com a Unic, e todo mundo se lascou, pura e simplesmente isso. Então, eu sei que muita gente vai ficar chateada com essa decisão, né? Mas ainda assim, é melhor, se der pra... Se pelo menos receber o que colocou lá dentro, já ajuda muito, já resolve muito o problema do brasileiro. Mas ao meu entendimento, tá? Pela pouca experiência que eu tenho, eu trabalhei com dois anos no mercado financeiro tradicional e... de 2017 pra cá, né? Dezessete, dezoito, dezoito, dezenove, vim, né? Mais três anos no mercado de cripto. Pela curta experiência que eu tenho, eu nunca vi empresa que quebrou dessa forma pagar cliente ou pagar todo mundo, mesmo que fosse só o dinheiro de entrada. Então eu não penso que a Unic vai ser diferente. Eu acredito que quem colocou o dinheiro lá, já era.